Ah 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 Um dia azul, tenho sonho ir pra Cancún Viver longe de todo o mal dessa gente Plontar um pé, coria e ser feliz Hoje eu tenho mandado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bosta Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul, na maré blue Quem vigia não dorme, promete as inagou Minha mente fica lenta, eu dropo nesse doce Antes tu era nada e hoje eu sou alguém Enterro 50 e um filho de 100 Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Sou mais um, tenho fama, meu bolso inchado Muita grana, meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço, sem esse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Fora em um posto, pra abastecer minhas ideias Por favor, floressa Empilho um monte nas minhas rex Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve Matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado Deus pelos meus irmãos Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Level pra minha mente como uma oração Um dia azul Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dorme, promete assim na dor Minha mente fica lenta, eu dropo nesse doce Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tchau, tchau.